Chegando na Chapada Diamantina pela BR-242, já em Ibiquera, Bahia, nos deparamos com a Gruta da Lapinha, destino de fé e aventura que embasbaca por sua beleza e mistério. Inscreva-se no canal que mostra a visão paranormal do passado, dos locais, das situações e de fatos históricos, trazendo à luz informações perdidas, escondidas, esquecidas. Clique no sininho para receber as notificações das investigações que transformam, organizam e equilibram dimensões. Deixe seu like para nos incentivar a ir a lugares que precisam do carinho, da franqueza e clareza da Rosinha. Obrigado. O carro do carro do carro do carro do carro. Para, bebê. Vem. O que é o som? Hã? Está atento ao sinal. Hã? Nossa, vai embora, hein, Rô? Vai embora. Muita beira. Pode tirar a porta? Pode, claro. É, tem os marimbôndo aí, né? Mas tudo bem. Está filmando? Está filmando? Gente, caça a fantasma de saia. Lindona! Dizem que botar, tem, estirou o sapato, puxiu o sapato, a ser o dali. Lá embaixo tem mais. Voce que trece a pedra a p телефora do carinho. É, porquê? A pedra. das graças Sente alguma energia? Lá na entrada eu senti Acho que eu disse que não ia dar alguma coisa Aqui é uma capela Passinho curto Está indo bem Vai devagarinho Muito lindo Muito lindo Olha que maravilha Não entro de jeito nenhum Não entro Nossa Salve Meu Deus Meu Deus Se isso não é um templo Não entro de jeito nenhum Não entro de jeito nenhum Salve Bebê Bebê Aqui são misturas de religião Não é João? É, várias férias né Várias férias Eu acho que tu devia prender a mate Nossa Que lindo Não vai descer Não vai descer? Vai ficar aqui em cima? Só um pouquinho Aí fecha a porta um pouquinho Para ela não rinque comigo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Meu Deus Meu Deus Vem filha Salve Salve mestre Salve, salve Salve, salve E assim segue Tem uma escada E mais coisas E mais coisas Não Não A Márcia está fora E eu ouvi vozes Tu ouviu vozes? Estou ouvindo vozes e agora está fora É? Que vozes? Vozes lá para ali Das profundezas? Uhum Telepaticamente? Não, eu ouvi vindo dali daquele Espíritos ou? Não sei, eu ouvi vozes Pensei que tinha duas pessoas conversando Duas pessoas? Uhum Aqui eu acho que eu rezo isso, né? É, tem o altar E olha aqui, ó Cantinho da fé Aqui a gente Respeita, né? Alguma presença, Rosa? Uhum Diz, Rosinha Não vi, meu bem Só ouvi duas vozes Vindo lá daquela escuridinha Mas duas vozes conversando Mas vozes de vivos Ou de mortos Ou de híbridos? Uhum Ou de mortos Ou de vivos Então, Rosa O que você sentiu aqui? Ah, fé, né? Fé Vamos dizer Isso aqui Era a forma Jesus também fazia Falava em cavernas Em montes Seus discípulos Tinha que fazer isso Escondido Por causa da Da perseguição Sim Então, isso aqui É de uma cultura Muito antiga Não é Agora que estão usando Caverna Pra isso Sempre se usou E tu sentiu aqui A presença de? De vozes Vozes Duas vozes Mas eram humanas Sim Então, espíritos Não Não sei Mas podem ficar vozes de vivos? Pode Ah Olha o nós falando As vozes que a Rosa diz que escutava A gente gravou Veja o EVP A voz feminina cantarola Me Veis Escutem Escutem de novo Uma voz feminina cantarola Algo como Me Veis Nem tudo a gente quer identificar Nem tudo a gente quer identificar Não Não É É É É É pedra Parece uma mulher olhando da gente Mas é pedra Quando é sobrenatural Tu vê de verdade Se movimenta Não, devagar pedra Parece Não, eu sei Estou te dizendo Quando é sobrenatural Se movimenta Assim é É É É só paredolia É É É É Eu quero saber se eles pararam de fazer Ou é só a temporada Vamos conversar com ele lá em cima É 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 Qual é o seu nome? É É Antônio Posso usar a sua imagem no nosso programa? Ainda pode Aí todos os dias seis aí Ah, já tem festa aí, Lapinha É cinco dias de festa aí Qual o dia? É o dia seis, dia sete É o dia seis, dia sete, dia oito Aí termina Chama Lapinha? Aí é Lapinha Vezú da Lapa Nossa senhora, e o pessoal vem pedir milagre Aí vem pedir milagre Aí tem A festa aí é boa É boa, é? Boa, boa, boa Todo mês? É ano e ano Ah, de ano e ano É É o dia seis de agosto Agosto? Agosto Certo Agosto, certo Qual é a próxima cidade aqui? Aqui é É pra Itaberaba Itaberaba É, Itaberaba Bahia Aí ontem mesmo eu entrou dezesseis carros aí dentro aí, ó Quantos? Dezesseis carros eu entrou aí ontem Nossa senhora Mas é muito bonito É, hoje mesmo eu entrou cinco carros com o senhor aí E quanto E o pessoal Quiser visitar pode vir aqui? Pode vir Tá certo Aí tem um rapaz que corre guta aí, ó Certo Aí eu moro naquela casa ali Ah, que bacana Só chamar ele e correr guta aí Tá certo Muito obrigado, Antônio Valeu, meu patrão Então boa viagem, boa viagem Da próxima pode vir Tá certo Obrigado, Antônio Valeu, meu patrão Falou Valeu Valeu